Ranking e Jogos Brasileiros A coletiva de Abel Ferreira após Palmeiras 3x1 Coritiba, jogo do Campeonato Brasileiro, deixou os portugueses incomodados com perguntas e ironicos sobre o comportamento de um jornalista durante o duelo. O técnico aproveitou a sessão para divulgar o seu livro Cabeça Fria, Coração Quente. Comportamento em Campo. Percebo que tem muita gente que gosta de ter o Abel na boca. No último jogo, os próprios comentaristas sempre estiveram com o Abel na boca quem levou não sei quantos amarelos, não sei quer saber. É uma coisa que você tem que entender eu sou treinador, dentro das quatro linhas intenso. Quando eu mudar, vou deixar de ser treinador. Não vai seja comentarista, jornalista, meu pai ou minha mãe que vão mudar o que é meu personagem no jogo. Sou um treinador intenso lá dentro. Ironia do jornalista que assistiu o Abel durante o jogo. Você é um cara legal, mas não sei por que você me nota tanto. Eu sou um personagem interessante? Fiquei muito triste no último jogo porque, toda vez que sou expulso, não falam da consistência do time. Se for só do técnico. Coisas positivas versus negativas e promoção do livro. Vocês jornalistas tiram o foco do que é importante, que são os jogadores, nossos protagonistas. Eu, como todos os treinadores do futebol brasileiro, como vi ontem no Santos X. Treinadores, mas vou guardar para mim o que penso sobre isso. Tenho que melhorar. Treinadores dirigentes, a forma como os jornalistas veem o futebol. Todo mundo. Você quer valorizar o futebol brasileiro? Se você quisesse, falaria das coisas positivas. E eles não falam, só falam das coisas negativas. Já falei várias vezes. Tem um capítulo do meu livro que só fala disso. Futebol brasileiro é bom. Ninguém fala sobre isso, mas vou falar queria dizer que passaram de 100 mil exemplares vendidos e mais de R$ 5 milhões doados para instituições. Isso é para vocês falarem um pouco. Se eu tiver qualquer coisa boa. Respeite para ser respeitado? Eu chutei um microfone e parece que matei alguém. Eu estava em um lugar, peguei o telefone do jornalista quando, na minha opinião, eles não deveriam estar lá. Aqui na sala tem jornalistas, tem câmeras. Não havia nada ali. Eu, para respeitar os outros, preciso ser respeitado. Isso é para quem serve a casca. Jornalistas que respeitam os outros, que respeitam os profissionais do futebol, têm meu respeito e criticam construtivamente. Mas jornalistas que ofender não têm o meu respeito. Este chapéu serve a quem quiser. É como treinadores, dirigentes, árbitros a bons e maus. A minha função é corrigir, criticar e melhorar os meus jogadores e fazer o meu melhor para ajudar a instituição. O seu próprio colega que estava no jogo vendo o que eu estava fazendo. Irritante com perguntas. O jogo tinha o Luiz Guilherme, o Zé Rafael como fixação formando um tripé. Depois vem com boas perguntas. Luiz Guilherme, do Rony, do Du. Isso falando de futebol. Não sei do circo e não não quero fazer parte disso. Hein?